Oi gente, tudo bom com vocês pessoal? Estamos aqui mais uma vez, vou ali tratar das minhas galinhas agora na parte da tarde, o sol está descendo, já está bem baixo, está pegando o sol também e as galinhas estão todas aqui esperando então eu quero estar conversando aqui com uma pessoa, a Maria do Carmo Gonçalves ela deixou um comentário ali, eu falei para ela que eu ia responder fazendo um vídeo esclarecendo algumas coisas que ela estava perguntando ali para mim então vamos lá, uma coisa gente que nós temos que estar muito atentos é o manejo com as nossas criações, elas tem que ter rotinas as nossas galinhas elas tem que ter ali o horário todos os dias, não vamos dizer pontual mas elas tem que ter o horário dela se alimentar ali na parte da manhã que elas vai ter a rotina de produção delas tem gente que acha que... eu vou tratar da galinha a hora que der tempo então ela acha que porque a galinha está solta, ela pode ficar ali várias horas às vezes eu vou jogar milho para as galinhas 10, 11 horas não gente, esse horário elas já estão produzindo então a gente tem que tratar da galinha de manhã eu acredito que no máximo ia ter umas 7 e meia da manhã é o que a gente faz aqui, tá bom gente? então isso daí vai ajudar muito uma rotina que a galinha vai ter e ela vai ter uma rotina de produção também porque a galinha que ela está bem alimentada ela tem aquela rotina de vida dela ela vai ser uma ótima matriz ela vai ser uma boa reprodutora o manejo, esse é o manejo que nós vamos ter com ela o cuidado, está tudo bem ela está produzindo então isso daí é um momento muito especial que a gente tenha toda essa atenção com as nossas aves então essa atenção gente é muito como que eu digo para vocês assim é muito importante, tá? todo esse processo aí da alimentação esses cuidados aí, horários certos para ela então isso daí é importante na parte da tarde é a mesma coisa porque tem galinhas aqui que 5, 5 e meia ela já está empuleirando dependendo do dia gente 5 e meia da tarde ela já está empuleirando então a gente não vai deixar para tratar da galinha a hora que já está escurecendo então eu quero responder aqui a Maria do Carmo porque ela falou assim Marlene, criar galinha dá lucro? dá lucro vender frangos? e como que você faz para vender frango? você vende frango fácil assim? é difícil para vender frango? é demorado a gente conseguir aí uma boa clientela então gente, não é demorado desde que você faça um bom trabalho você vai vender frangos estão tudo aqui me esperando gente você vai vender frangos abatidos você vai vender frangos bem limpos então esse e todo esse processo aí é que você vai conquistar o teu cliente você vai começar a ofertar você vai começar a fazer a tua oferta para o teu cliente e aos poucos você vai adquirindo além de você ir adquirindo experiência ali no teu trabalho você vai estar adquirindo mais clientes e conquistando cada vez mais clientes hoje nós temos aí gente várias formas de você divulgar o teu produto nas redes sociais tem muitos lugares entendeu? oferecendo uma pessoa vai te indicar para outra acontece muito aqui no meu caso eu nem fico divulgando muito porque às vezes eu não consigo ter, suprir a necessidade de todos não consigo atender a demanda né, de todos, tá então você consegue sim Maria do Carmo ter um bom lucro gente esse mês de julho eu tive um lucro pessoal que eu ainda não tinha tido durante todo o ano e olha que eu venho tendo um lucro excelente, tá todo, desde o começo do ano sempre tive lucro, né mas graças a Deus foi aumentando, aumentando e o mês de julho foi excepcional tá, foi excelente, tá bom eu até ia falar para vocês mas acabou, eu nem fiz um vídeo falando nada mas o meu lucro aqui com as galinhas tem sido maravilhoso, tá e tem muita gente eu quero falar isso aqui para vocês gente, porque tem muita gente que começou criar galinhas através de mim aumentou começou a fazer vendas de frangos começou a fazer vendas de pintinhos e tem um casal que mudou para uma chacra ela falou assim Marlene eu estou em uma chacra pequena e através do teu trabalho dos teus vídeos você ensinando você incentivando hoje eu estou tendo um ótimo retorno então gente basta você fazer um manejo montar uma estratégia sua certo? porque manejo a gente pode pegar de várias pessoas a gente pode assim pegar o exemplo de várias pessoas aquela fulana faz daquele jeito mas às vezes você vai ter que dar uma mudada devido ao lugar que você mora o espaço que você tem a região devido ao clima também então envolve tudo isso daí então você tem que montar sim pegar sim exemplos de outras pessoas mas montar um manejo dentro da tua condição de criação dentro da tua condição ali que você cria às vezes você não vai ter tanto espaço mas com o teu manejo como eu falo aqui um jogo de cintura que a gente tem aí adaptando algumas coisas isso daí é real eu falo pra vocês porque eu tenho tido um ótimo resultado aqui com as minhas criação então é muito bom pessoal porque às vezes nós estamos aí num sítio pequeno numa chacra pequena e principalmente as mulheres é claro que os homens também estão muito envolvidos nessa parte mas eu escuto muitas mulheres falar assim mas eu moro lá na minha chacra lá eu não tenho lucro de nada estão tudo aqui esperando gente estão tudo aqui aguardando a alimentação aí eu moro lá na minha chacra não tenho lucro de nada é um lugar muito difícil eu não consigo ter renda não são todos gente que mora numa chacra que gosta de levantar cedo e a gente lidar com as criação é necessário a gente levantar cedo para poder você estar ali tratando deles logo de manhã observando se está tudo bem fazendo gente um trabalho bem feito adquirindo aí frangas galinhas ou até mesmo ovos que você consiga ter galinhas de boa produção você vai ter sim sucesso na tua criação e você vai ter com o tempo um ótimo lucro não acontece um dia para o outro não gente nada acontece de um dia para o outro até mesmo se você for prestar um concurso você vai ficar um bom tempo ali estudando para depois você prestar aquele concurso para depois você começar a trabalhar se acaso você passar nesse concurso e tudo tem um processo de tempo certo e na nossa criação aqui não é diferente tem esse processo de tempo aí também porque você vai esperar para a criação crescer começar a produzir e você vai colocando para chocar para poder aumentar até você conseguir ter uma quantidade que você vai conseguir começar a fazer abates e ter as suas vendas de frangos então vamos lá tratar das galinhas gente e a gente vai continuar conversando as vezes vocês falam assim ah mas tem que o milho está muito caro a ração está muito cara tem que fazer investimentos gente tudo tem que fazer investimento tudo que a gente vai conquistar a gente precisa de fazer investimento não tem jeito não tem outra forma né então compensa eu anoto tudo eu anoto os meus gastos eu anoto os meus lucros né e dá muito certo pessoal vamos ver aqui gente a quantidade de ovos né que elas produziram hoje tá as vezes vocês ficam me perguntando Marlene quantas galinhas você tem gente eu estou aqui em torno de umas 60 galinhas tá vamos ver ali quantos ovos que elas produziram hoje eu sempre uso pessoal a mesma bacia que eu uso pra bacia não essa aqui é uma panela velha que arrancou o cabo e eu dou milho pra elas eu venho aqui já recolho os ovos e levo pra casa né claro que chega lá eu já passo em outra vasilha e trago a panela deu tratadas as galinhas de volta né aqui ó aqui tem 3 ovos parece que tem umas galinhas ali acho que 2 ou 3 que nós falamos que está emperriando né gente está ficando choca e você tem ovinha aí tem ela desceu pra se alimentar gente e já voltou ela está ficando choca essa daqui também está ficando choca vamos ver aqui aqui não tem você também opa tem 3 ovos tem 4 ovos aqui gente eu vou recolher todos eles tem ovos olha aqui e vou depois a gente vê a quantidade que deu esse daqui é o último tem alguns ninho que eu já preciso de colocar grama coloquei esses dias gente limpei tudo coloquei mas olha pra vocês ver sempre tem algum que cisca e vai jogando tudo no chão vamos ver olha aqui gente vamos contar aqui quantos que tem aqui gente eu contei tem 27 ovos está botando na faixa de 30 31 hoje elas diminuem um pouquinho são 4 horas da tarde eu acredito que não vai botar mais hoje com certeza essas daqui essas galinhas até ontem a gente colheu 30 ovos então a gente estava colhendo nessa faixa de 29 30 31 então com certeza essas galinhas que está ficando choca já deixou de botar mas olha aí todo dia é assim esse ovo aqui é indês e é isso daí vou pôr aqui para me levar para dentro que eu não posso deixar aqui que as galinhas vai vai quebrar se eu deixar aqui elas sobem aqui bastante ovos é perigoso elas quebrarem e eu vou levar vocês ali gente eu vou mostrar os frangos aqueles frangos que eu comprei vocês lembram que são bem índios que são índios briguentos já vendi quase tudo vamos lá que eu vou mostrar para vocês chegando aqui gente no espaço dos frangos teve gente que falou assim para mim Marlene mas você deixa os frangos separados das galinhas porque eu coloco a ração para os frangos e as galinhas comem tudo gente não tem como a gente criar frangos bem desenvolvidos junto com as galinhas a gente precisa do espaço somente deles porque a gente vai cuidar melhor na parte de alimentação eles necessitam de ração até uma certa idade depois a gente vai montando o manejo de ração com quireira de milho que é o que eu faço aqui não dou ração de engordo já falei para vocês eu dou ração só de crescimento misturada com quireira de milho e esses frangos gente aqui daquele lote que eu mostrei para vocês eram 39 eu já abati vendi algumas fêmeas então ainda tem vários aqui gente tem vários deles aqui ainda abati uma quantidade vendi uma quantidade ainda tem vários aqui ainda mas eu acredito que logo já dá para fazer abatimento também agora aqui é a tarde vou tratar deles aqui eles já estão como se diz esperando também para vocês ver a alimentação ali praticamente acabou deixei de manhã né olha aí então Maria do Carmo dá certo sim dá um excelente retorno porque ela falou dá lucro Marlene como que eu vou fazer para vender esses frangos depois você tem que ver na tua cidade o que que você consegue vender melhor se é ovos o que que o pessoal consome mais o que que dá mais tem mais saída conversa com pessoas que às vezes já faz esse tipo de trabalho né fazendo vendas de frangos certo aí ó fazendo vendas de frangos abatidos ou até mesmo sem abater tem muita gente que compra sim né tem muita gente que vende em feira tanto limpo né já no pronto e para consumo como em pé né em pé que a gente quer dizer aqui é vivos né são as aves vivas né então é muito importante você dar uma pesquisada sobre isso daí mas vende muito fácil sim tá aqui para mim tem tido eu tenho tido um lucro excelente aqui na minha criação aqui também ó então ali ó estão tudo na hora de eu alimentar eles ó dá um ótimo retorno e eu acredito que se eu consigo vocês conseguem também tá Maria do Carmo vamos aí trabalhar vamos ter as nossas criação às vezes você tá muita gente como eu tava falando mora na chacra pequena mas consegue com bom trabalho ter aí um ótimo resultado e ter uma ótima renda né porque às vezes mora na na chacra e acha ah eu não tenho nenhuma renda eu tenho que ir embora pra cidade não é assim gente mesmo a gente morando num sítio pequeno ou numa chacra às vezes até arrendada às vezes até alugada você consegue fazer muitas coisas aí pra tá vendendo olha aqui ó pra vocês ver gente a minha criera aqui ela é bem grossa tem até grão de milho inteiro acendi a luz ali pra ver melhor gente ó bem grão de milho inteiro olha aqui ó e eles consomem tudo tá e aqui a gente joga eu jogo aqui um pouco pra eles de mandioca de folha da bananeira caule da bananeira quase todos os dias né então isso daí é muito importante pra eles aqui eu já fiz a mistura ó pra vocês verem de ração com a querera de milho tá geralmente eu coloco dois canecos desse daqui cheio de querera de milho e um de ração no caso é dois por um opa 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 vamos pra lá ok ok Tchau, tchau. Aqui, gente, no tamanho, nesse tamanho aqui, que já tá, eu tava fazendo abatimento semana passada e essa semana, então nesse tamanho aqui, já tem alguns que eu já vou abater a semana que vem, né, então nesse tamanho aqui, até menor, você pode ver aí que tem de vários tamanhos, e mais os que estão fechados nas baias, né, que eu tenho de três idades fechado nas baias, eu vou ter já uns 300, tá, então é assim, só que a gente não pode parar, gente, eu tô o tempo todo abatendo, vendendo, e pintinho nascendo, né, outros crescendo, então é assim, é uma rotina, né, pra gente ter frangos constantemente para os nossos clientes, tá, a gente não pode parar, depois que a gente adquire uma quantidade de cliente ali, aí, é, eles vão ficar, eles vão ficar assíduos, eles vão pedir frangos pra você, é, sempre, tem pessoas ali que compra, tem uma senhora que compra de mim oito, sete, oito frangos todo mês, né, é só pra ela, certo? Porque ela, dentro de um mês, ela consome todos esses frangos aí, e aí, chega no começo do mês, ela me pede novamente, então depois que a gente consegue conquistar aí uma quantidade de cliente, a gente tem que ter o produto pra toda vez que eles pedirem, a gente tá fornecendo, tá, então isso daí, no nosso trabalho é muito importante, tá, é uma das etapas muito importantes, tá, é, o nosso sucesso é isso daí, a gente ter o produto toda vez que o cliente precisar, toda vez que o cliente pedir, a gente tem que estar com o produto pronto pra, é, pra levar pra ele, né, pra, pra atender o pedido dele, ok? Tratando aqui dentro da baia, gente, todo lugar que a gente entra, vem um bando de frango atrás, ó, e tá aqui, ó, agora eu vou pôr aqui dentro, aí vem um bando pra cá também, mas já tem uns ali, tem outros pra fora, e eles vão se aglomerando, né, eles já estão acostumados, que agora é a hora da gente tratar, e eles vêm tudo, né, que a hora que eles me vêem entrando no portão, eles já correm tudo, né, igual as galinhas, igual as galinhas, então eles já estão acostumados, né, habituados aí com o horário, né, eu vou pôr ali naquele outro comedouro ali, ó, porque ele é bem maior, é melhor. Ó, 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 ó